Gostaram da série que eu recomendei na Netflix? Ah, muito! Teve gente que não aguentou esperar pra assistir junto. Pelo menos eu não conto o que vai acontecer na série. É spoiler que fala. Mas todo mundo sabia que o amigo dele era o vilão. Não sabia? Aqui você tem que andar com anti-spoiler ativado, cara. Uau! Família reunida não muda. Mas o jeito de assistir filmes e séries mudou. Netflix muda tudo. Amor, vamos dormir aqui hoje? Oi! Vamos lá.